Sobre a identificação dos três rapazes mortos ao fugirem da polícia ali entre Terraboa e Ceanote. Foi aquela batida que nós mostramos aqui em que o carro furtado em Barbosa Ferraz explodiu após uma colisão contra uma árvore. Vamos ver. Ontem nós trouxemos informações de que entre os três mortos, dois rapazes seriam moradores na cidade de Barbosa Ferraz. Essa informação nós pegamos em um grupo da polícia militar de Ceanote, mas ainda não havia a confirmação. Tanto é que ontem nós dissemos que talvez seriam esses rapazes, mas não se confirmou a informação. A gente até pede desculpa aí para os rapazes e também para os familiares de Barbosa Ferraz. E hoje nós temos aqui os reais nomes, inclusive confirmados pelo capitão da polícia militar, de Ceanote. E hoje, às nove horas da manhã, foi sepultado, Eduardo, o Márcio Sérgio de Andrade. Ele tinha 23 anos, era morador em Maringá e estava no carro que bateu na árvore e ele acabou morrendo na hora. O outro que está sendo velado aqui, em frente ao cemitério, vai ser sepultado aqui no cemitério municipal, é o Victor Paulo de Lima Meneguim, 22 anos. O sepultamento dele será às 16 horas. Já o outro, que também acabou morrendo, o Leonardo Augusto Montrezol Areias, de 23 anos, está sendo velado na capela do Prever do cemitério Parque e o sepultamento está marcado para às 17 horas de hoje. E claro que agora a polícia continua com as investigações para saber o que realmente esses rapazes estavam fazendo naquele veículo que acabou colidindo com uma árvore.